Olá, eu sou Paulo Teixeira, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. O Brasil mudou muito nesses últimos dez anos, se transformando numa sociedade dinâmica, vibrante, que gera oportunidade para os seus filhos, que produz emprego, distribui renda, uma sociedade mais justa e transformou-se numa liderança mundial. Isso se deve muito aos presidentes Lula e atualmente a presidenta Dilma Rousseff. E a você que sempre apoiou os governos, tanto do presidente Lula quanto da presidenta Dilma. Aí em Santana é fundamental eleger a Marcivânia prefeita. Marcivânia tem uma experiência de vida maravilhosa. Foi deputada conosco e terá todo o apoio da bancada federal, tanto na Câmara quanto no Senado, para levar recursos para Santana. Por isso eu peço o seu voto. Vote em Marcivânia, vote 13.